Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Elefone A5 Pro e o Umi Dijoni Max. Então, bora pro vídeo. Eu decidi trazer esse comparativo porque o preço dos aparelhos é realmente muito similar. Pode acabar surgindo uma dúvida quando você compara os dois usando o preço, ambos na casa dos R$ 800. Mas bem, o Elefone A5 Pro, do lado esquerdo, rodando o Android 8.1 com atualização prevista para o Android 9.0. Já do lado direito, o Umi Dijoni Max, uma variante do Umi Dijoni Pro, rodando também o Android 8.1. Esse, por sua vez, sem data prevista ainda para o Android 9.0. Elefone A5 possui uma tela de 6.18 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção, não foi especificada nenhum tipo, e o PPI 403. Já o Umi Dijoni, tela de 6.3 polegadas, resolução de 1520x720, tecnologia IPS, proteção, também não foi especificada nenhum tipo, e o PPI 267. Elefone A5 possui como processador o Helio P60, de 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 2.0 também. Vale lembrar que um é para alto desempenho e outro é para economia. GPU Mali G72 MP3. Enquanto o Umi Dijoni Max, uso o já conhecido Helio P23 de 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. As câmeras do Elefone A5 não foram divulgadas até o momento, mas sabemos que ele possui 3 câmeras traseiras, sendo 12 megapixels a principal, 5 megapixels a auxiliar e 0.3 megapixels a ultra auxiliar. Já a câmera frontal, 20 megapixels e uma auxiliar de 2.0. Vale lembrar que ele só possui flash na câmera traseira e a traseira grava 1080p a 30 fps. Já a Umi Dijoni Max, possui câmeras da Omnivision como traseira e frontal da Samsung. Traseira 12 megapixels e uma auxiliar de 5, frontal 16 megapixels. Ele também. Flash só na câmera traseira e grava 1080p a 30 fps. Memória RAM e memória interna para o Elefone A5, 4 ou 6 GB de RAM, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1800 MHz. Memória interna, 64 ou 128 GB. Expansível até 512 por meio de cartão microSD. Já a Umi Dijoni Max, memória RAM de 4 GB, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1600 MHz. Memória interna, 128, expansível até 256. Na parte de conectividade, ambos possuem esquema de baia híbrida ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão microSD. A diferença dos dois está no Bluetooth. Bluetooth 4.2 para o Elefone A5, Bluetooth 4.1 para o Umi Dijoni Max. E vale lembrar que o Oni Max possui NFC, coisa que o A5 não tem. Tirando isso, Wi-Fi, ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e GPS GLONASS como sistemas de localização, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para ambos os aparelhos. Na parte de sensores, ambos iguais. Sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e biométrico. Elefone A5 possui uma bateria de 4.000 mAh, fabricada pela Elefone. Entragem de energia vai de 5V 2A até 9V 1.8A. Possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Oni Max possui uma capacidade de 4.150 mAh, fabricada pela Umi Dijoni. Entragem de energia que vai de 5V 2A até 12V 1.5A. Possui quick charger, bateria não é removível e possui carregamento wireless até 15W. Na parte de design, nós temos botões virtuais para ambos, também corpo em vidro e metal para ambos. Alto fonte na parte de baixo. A única coisa que diferencia são as cores. Preto e verde para o Elefone A5 num peso de 200g. E preto e twin light para o Umi Dijoni Max num peso de 205g. Chegamos então a parte do valor, nota de custo-benefício e nota do AnTuTu. Do lado esquerdo, nós temos o Elefone A5 num valor aproximado de R$ 799,00 nos links da descrição e também do primeiro comentário. Nota de custo-benefício, 166,32, pontuação do AnTuTu, R$ 132.894. Do lado direito, o Me Dijoni Max, valor aproximado de R$ 840,00 no mesmo esquema. Link na descrição e também no primeiro comentário. Nota de custo-benefício, 94.37, nota do AnTuTu 79.275. E vale lembrar que a nota de custo-benefício é o valor do aparelho dividido pela pontuação do AnTuTu. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu e quase que deu um empate nesse aqui. Bem, quesito tela. Como é que a gente pode definir quem ganhou? Ambos aparelhos não possuem proteção, mas tem um fator importante. A tela do Elefone A5 é Full HD, enquanto a do Umi Dijoni Max é somente HD. Ou seja, vitória para o Elefone A5. O processador não tem nem como comparar. O Helio P23 é da linha antiga da MediaTek e o Helio P60 é da linha nova. Ele é muito superior ao Helio P23, vitória para o Elefone A5. Questão de câmeras. Mesmo a Elefone não tendo divulgado a relação de câmeras do Elefone A5, Acredito que a câmera traseira seja igual, o mesmo modelo, do Umi Dijoni Max, seja uma Omnivision. Porque a imagem das duas é muito semelhante. O que diferencia é a câmera frontal. A câmera frontal do Elefone A5 acaba sendo melhor que a do Umi Dijoni Max. Por esse motivo, pela câmera traseira ser, entre aspas, teoricamente igual e a frontal ser melhor, vitória no quesito câmera para o Elefone A5. Questão de memória RAM e memória interna. Bem, eu peguei a versão de 4GB e 64GB de memória do Elefone A5 para fazer o comparativo. Nessa versão, ele perde, porque ele possui 64GB de memória, enquanto o Umi Dijoni Max 128GB. Conectividade. O Elefone A5 perde no Bluetooth e também perde no NFC. Vitória para o Umi Dijoni Max no quesito conectividade. Bateria. O consumo do Elefone P23 é relativamente baixo. O Elefone P60 também. Só que o Umi Dijoni Max possui mais bateria, tudo bem, uma diferença bem pequena. E também possui o carregamento wireless, coisa que o Elefone A5 não possui. Vitória na bateria para o Umi Dijoni Max. Nota de custo-benefício. Bem, vocês acabaram de ver a nota do Elefone A5 foi bem superior, quase o dobro da nota do Umi Dijoni Max. Placar final, 4 pontos positivos para o Elefone A5, 3 pontos positivos para o Umi Dijoni Max. Mas, no final, quem decide é você. Qual dos dois você compraria? O Elefone A5 ou o Umi Dijoni Max? Responde no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas, então, foi isso. Se você curtiu o comparativo entre o Elefone A5 e o Umi Dijoni Max, deixe aquele like. Se é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas, foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.